Bom dia a todos. Desculpa aí o pequeno atraso no início da nossa reunião. Então vamos dar início à nossa 43ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores por horas, mas o doutor André estará também chegando daqui a pouco. Portanto, o coro completo, aptos a deliberar. Temos a ata da 42ª reunião pública ordinária para aprovação. Dago do diretor, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da reunião da 42ª reunião pública. E solicito então ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. A pauta de hoje é composta por 33 itens, sendo que do item 15 ao 33 ao bloco da pauta, somente um item foi retirado de pauta até o momento, que é o item de número 16, que fazia parte do bloco. E devido aos pedidos de preferência, de tentação oral, a ordem de julgamento é a seguinte. Item de número 1, 4, 6, 7, 8, 13 e 5. Dessa forma, eu posso chamar o item de número 1, processo número 4, 8, 500, 0, 0, 27, 4, 8, de 2014. Resultado da audiência pública número 23, de 2014. Instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprovação de metodologia de definição de referenciais regulatórios para valoração de ativos na constituição de um banco de preços referenciais. Objetivando a definição da base de remuneração regulatória a ser aplicada nas revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição. Relatou o diretor Reive Barros a um pedido de sustentação oral e também está previsto uma apresentação técnica. Bom dia a todos. A discussão acerca do banco de preços referenciais para as concessionárias de distribuição iniciou-se em junho de 2014 com a primeira fase da audiência pública número 23. A nota técnica 187 da SRE apresentou seus primeiros resultados. Em setembro de 2014, por meio do ofício circular número 25, foram solicitados dados de investimento de todas as concessionárias nos últimos dois anos com o objetivo de avaliar os custos de componentes menores e custos adicionais. Em outubro de 2014, por meio do ofício circular 29, foram solicitadas informações adicionais das concessionárias com o objetivo de avaliar o prazo médio de construção dos diversos tipos de obra. Em abril de 2015, foi aberta a terceira fase da audiência pública 23. A nota técnica 71 de 2015 da SGT apresentou os resultados após o recebimento dos novos dados, bem como das contribuições da fase inicial da audiência. Após o período de contribuições da última fase, que ocorreu em 9 de abril de 2015 e 12 de junho de 2015, a SGT emitiu a nota técnica 301, com resultados finais do Banco de Preços Referenciais, para definição da base de remuneração regulatória das concessionárias de distribuição de energia elétrica. O submódulo 2.3 do PRORETE, que já incorpora as alterações realizadas em função das duas fases da audiência pública, bem como o relatório de análise das contribuições recebidas, foram disponibilizados no site da ANEL. No dia 4 de novembro de 2015, é o relatório. Tem uma sustentação oral, será feita pelo Sr. Gustavo Ribeiro, representante da ANEL Brasil. Bom dia a todos, senhores. Então, a gente queria mostrar aqui, a gente fez uma simulação, a gente tem duas empresas no nosso grupo, e a gente fez a primeira simulação da primeira empresa, que ela está classificada no grupo 1. Então, a gente pegou um orçamento atual da empresa e comparamos com os módulos construtivos. Como vocês podem observar, o orçamento, os valores de CON e CA, eles estão relativamente aproximados com os últimos aprovados do ciclo dessa empresa. E, aplicando o banco de preço referencial, a gente tem um aumento de 13% desse orçamento, sendo que 21% de componente menor e 20% de custo adicional. Então, no caso aqui dessa empresa, classificada no grupo 1, a gente tem o maior reconhecimento da base desse orçamento típico dessa empresa. E aí, senhores, a gente tem aqui a segunda empresa, ela ficou classificada no grupo 3, e a gente fez o mesmo orçamento típico, característico dessa empresa, e a gente vê também que os componentes menores e custos adicionais dessa empresa, desse orçamento, estão bem aderentes com os percentuais aprovados do último ciclo dessa segunda empresa. E, mas, a gente vê que, aplicando o módulo construtivo, para essa empresa, classificada no grupo 3, a gente tem 31% de redução do orçamento, sendo que 42% a menos de componente menor e 50% a menos de custo adicional. E a gente vê aqui o resultado, é bem menor, os componentes menores e custos adicionais, do que os aprovados do último ciclo. Então, a gente vê claramente aqui, nesse caso dessa empresa, que a gente tem uma sinalização de não reconhecimento dos investimentos realizados aqui. Então, o que a gente procurou fazer? A gente, o nosso acionista perguntou, por que isso está acontecendo? Por que uma empresa é tão diferente da outra? E a gente procurou entender melhor, estudar o caso, para poder dar essas respostas. Então, no caso dessa segunda empresa, ela passou pela revisão tarifária recentemente, ela teve fiscalização contábil, fiscalização da base de remuneração, ela também está aplicando o novo manual de contabilidade, que começou a partir de 2015 agora. E, recentemente, a gente fez listação internacional de materiais e uma listação nacional de serviços terceiros. E aí, o que a gente procurou fazer aqui? A gente tentou modificar o orçamento de modo a ver se o problema poderia ser uma questão de projeto ou de padrão construtivo. Então, a gente fez esse teste e, infelizmente, as diferenças não foram significativas. Então, senhores diretores, eu passo para o próximo slide, que a gente vê qual a justificativa dessa segunda empresa classificada no grupo 3, ela está tão aquém da primeira empresa. A gente fez aqui uma... plotamos no mapa aqui, de forma bem simplificada, as empresas que ficaram no grupo 1, grupo 2, grupo 3, e colocamos o exemplo de um módulo. Mas, se vocês pegarem o arquivo Excel dos módulos construtivos, a lista de todos os módulos, todos os 300 módulos, eles têm a mesma característica, eles têm a mesma diferença percentual do grupo 1 para o grupo 2, do grupo 2 para o grupo 3, tanto de COM quanto CA. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um transformador de distribuição entre 20 e 40 KVA e a gente está vendo o seguinte, é que o grupo 1, ele está sendo remunerado com o mais CA dele em R$ 4.000. O grupo 2 tem uma redução de 12% nesse valor total e o grupo 3, senhores, você vê que tem uma redução de 28%, sendo que 26% de custo adicional e 32% de componente menor. E aí, senhores, aqui, nosso questionamento é o seguinte, a gente sabe que é difícil fazer a simplificação de um, pegar todos, todo o investimento das empresas e fazer essa simplificação por módulos construtivos, e a gente quer fazer essa observação dessa divergência, que as empresas do grupo 3, no caso especificamente a nossa empresa, ela nunca vai ser valorada pelo módulo construtivo, ela sempre vai estar limitada a 90% do investimento que ela vai fazer. Porque, por mais que a gente procure fazer, procurar eficiência, a gente não vai conseguir reduzir 28% do investimento que é realizado hoje, de acordo com o manual de contabilidade e aplicando tudo o que a gente está fazendo. Então, a gente queria colocar essa observação aqui para conhecimento dos senhores. Era isso. Obrigado. 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 A apresentação técnica vai ser feita pelo Cláudio. Por favor, Cláudio. Senhoras diretores, bom dia. Vou procurar ser sucinto aqui. Trata-se do fechamento da P23, o último item que compõe as metodologias de revisão tarifária. É um conjunto de aprimoramentos das regras que compõem a base de remuneração regulatória, sendo que o principal item é a adoção de valores regulatórios para os componentes menores e custos adicionais. Então, ilustrativamente, aqui eu coloquei a forma como a gente compõe o custo dos ativos, que a gente chama de metodologia de valor novo de reposição, composto pelos equipamentos principais, componentes menores, custos adicionais e o JOA. Especificamente sobre o... Só um instante aqui. Travou a apresentação aqui. Especificamente sobre os equipamentos principais, a proposta é a adoção do banco de compras de equipamentos de cada empresa. Então, o que altera é o período de formação desse preço, passa a ser igual ao ciclo da empresa, constituindo o preço médio real das empresas. A inclusão da perda financeira que ocorre na parcela que é recuperável do ICMS. Essa parcela é recuperável em 48 meses, então esse período, esse fluxo de caixa é contemplado também. A inclusão dos custos de ordem de compra, também um pleito das empresas, já acatado também pela área de fiscalização. E atualização dos equipamentos pelas fórmulas paramétricas. No caso desse item específico, houve uma evolução aqui para a última proposta, que é a adoção das fórmulas da COG. A Fundação COG nos procurou e disponibilizou as fórmulas para utilização e divulgação também. A gente entendeu que foi um avanço também a utilização dessas fórmulas. Em relação aos componentes menores e custos adicionais, a proposta prevê a aplicação de um banco de preços referenciais. Entre os objetivos desse banco, está a maior previsibilidade nesses resultados e transparência também. Harmonização com as demais metodologias da revisão tarifária. Especificamente na metodologia atual, está muito vinculada ao custo real das empresas. Com o banco de preços, a gente tem a possibilidade de adoção de um custo médio, com ênfase na eficiência, portanto. Possibilidade de validação anual dos investimentos. Então, isso vai permitir que, ao longo do tempo, se possa fazer essa validação anualmente dos investimentos das empresas. Também aderente às recomendações recentes do TCU, no Acordo 2579. Ele recomenda especificamente a adoção de valores regulatórios de componentes menores e custos adicionais. Apenas para ilustrar aqui a formação desse banco, como ele foi composto, ele é modularizado e leva em conta os tipos de bens, seja estrutura, condutor, medidor e transformador, que a gente chama de bens essenciais, correspondem a mais de 80% da base de remuneração, assim como todos os outros que compõem também. As tipologias de rede, que são entre redes de distribuição, linhas, subestações, medição e características da área de concessão, que levam em conta questões ambientais, econômicas, porte da empresa. Tudo isso aqui levado em consideração leva ao agrupamento de empresas e o banco de preços é estabelecido como médio desse agrupamento. Para a proposta final, a grande alteração em relação ao que foi colocado nas audiências foi o período de aplicação. Esse é o principal pleito das empresas, que também houvesse uma previsibilidade na aplicação do banco. E a proposta prevê que ele seja aplicado apenas para os investimentos que serão realizados após seis meses, após a aprovação do PRORED. E ainda assim, é necessário também um período de aplicação mínimo de 12 meses na base de remuneração, considerando a data de fechamento da BRR, que é em torno de seis meses da revisão. Então ele tem uma aplicação gradativa, que vai ao longo do tempo, ampliando a composição da base de remuneração. Outro ponto de avanço também foi o estabelecimento de limites de aplicação. Então, é proposto um limite de 90% a 110% do VOC atualizado, sobre o global de investimentos, não especificamente obra a obra. Isso por tipo de instalação. Então, por redes, distribuição, linha, subestação e medição. Isso confere maior estabilidade aos resultados e também segurança, tanto para as empresas quanto para a ANEL na aplicação do banco e no aprimoramento desse banco constante ao longo do tempo. Essa prática já é bastante adotada pela própria agência, nos próprios cursos operacionais, no terceiro e no quarto ciclo já tem sido adotada sim. O segmento de transmissão também foi adotado no primeiro e segundo ciclo de revisão também, com essa mesma metodologia. A regra ainda prevê também o tratamento de casos atípicos, investimentos que são considerados muito específicos. O regulamento prevê uma série de investimentos, tipos de obras que já estão lá listadas e outras que não ali estão relacionadas, deverão ser solicitadas previamente à fiscalização. Então, tem essa consideração particular. E a atualização do banco deverá ser feita a cada três anos, incorporando os novos dados de investimentos e a metodologia a cada seis anos. Por fim, o último item que compõe os custos daqui é o juros sobre obras em andamento. Também teve uma atualização importante nesse item, em relação a prazos, embolsos, o OC que é adotado e a distinção por porte de empresas. O regulamento não trata só do banco de preços, como eu falei, mas aqui eu só destaquei mais dois itens importantes, que é a base de anuidade regulatória, também foi atualizada com dados de investimentos reais das empresas, e a parte de obrigações especiais. Então, tem novas regras de atualização do saldo, que acompanha a variação do VNR, e o controle delas por data de aquisição, que permite a atualização total, a amortização total desse saldo, e a consequente exclusão dele, quando for apurar o saldo bruto de obrigações especiais. Finalmente, a questão da aplicação do PROHET, como eu falei, tem uma série de aprimoramentos, e grande parte dessas regras precisam de um prazo para ser aplicado, porque o laudo de avaliação é entregue para a ANEL com 4 meses de antecedência da data de revisão. Então, a gente tem que indicar um pacote, e por isso a gente estabelece esse prazo de 120 dias antes da data de revisão para a aplicação do regulamento. É só isso, obrigado. Obrigado, Cláudio. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Esse tema, apesar de ser um tema complexo, nós estamos falando de orçamento, que o orçamento reflete as condições do mercado num determinado momento, mas acho que o trabalho que foi feito aí pela SGT é exaustivo, em interação permanente com os agentes, na busca de encontrar uma alternativa que a gente pudesse padronizar, e evidentemente deixando até espaço para que, porventura, haja necessidade de melhoria, não só na fase de transição da implantação, mas também de ter oportunidade de analisar casos específicos, que porventura vem a existir. E é natural, toda vez que você define grupos, essa região de fronteira vai existir uma diferença entre um e outro, mas a interação foi permanente. Até na última semana nós recebemos a Abrade, e a Abrade ainda com algumas sugestões posteriores da audiência pública, essas sugestões foram analisadas, foram incorporadas, quer dizer, eu acho que do ponto de vista de resultado final, nós entendemos que é o melhor que pode ter sido feito, e aí a SGT e a sua equipe está de parabéns pelo trabalho desenvolvido. Os estudos destinados à composição de um banco de preços referenciais, objetivando a aplicação do âmbito das revisões tarifárias periódicas de concessionária de distribuição, vêm sendo conduzidos pela ANEL há vários anos, com o objetivo maior de aprimorar o processo referente à definição da base de remuneração regulatória. A seguir listo as ações que foram executadas desde 2008 até a conclusão dessa proposta. Então tem aí todas as interações que foram feitas nessa audiência pública, consulta pública, etc. Esse breve histórico mostra a preocupação da ANEL em tratar o tema, sempre discutindo com os agentes envolvidos da sociedade os resultados encontrados. É importante lembrar que a motivação no início desse processo foi a de avaliar quais os maiores métodos, critérios e procedimentos a serem adotados para valorar os ativos de distribuição, conferindo a maior robustez, previsibilidade, consistência e transparência ao processo, minimizando as discussões entre regulado e regulador, introduzindo o mecanismo de incentivo à eficiência, observando a grande experiência já adquirida pela agência em três ciclos regionais, e eu também acrescento aí uma participação efetiva de todos os agentes de distribuição. Vale assaltar também quanto à adoção do novo método, que além das motivações já explicitadas, discutidas no âmbito da CP 11 de 14, e à audiência pública 23 de 14, há também o acórdão 2579 de 2014 do Pleno do TCU, que, entre outras determinações, destaca-se. Primeiro, determinar a ANEL que encaminhe ao TCU, no prazo de 90 dias a contar da ciência desta decisão, o plano de ação indicando prazos e responsáveis visando implementar referenciais de preços com vistas a subsidiar a precificação dos ativos que compõem a base de remuneração regulatória das concessionárias do serviço de distribuição de energia elétrica, implementar a metodologia para a definição dos componentes menores e dos custos adicionais regulatórios, a ser utilizada na definição da base de remuneração regulatória das concessionárias do serviço de distribuição de energia elétrica. Dessa forma, o método que se propõe busca atender os objetivos a expostos pela agência, bem como atender as recomendações do TCU julgadas pertinentes. Trata-se, portanto, de uma mudança conceitual no tratamento da base de remuneração, alinhando-se às demais metodologias que integram a revisão tarifária, com ênfase na eficiência e prezibilidade de resultados. Em resumo, destaco os seguintes aprimoramentos no submodo 2.3 referente à metodologia de avaliação da base de remuneração. Primeiro, adequação do texto do PRORETE às normas internacionais de contabilidade, ao manual de contabilidade do setor elétrico, ao manual de controle patrimonial do setor elétrico. Manutenção da blindagem da base de remuneração, avaliada em ciclos anteriores, porém destacando sua vinculação a ativos existentes e em operação. Alteração no período de verificação de preços do equipamento principal para o ciclo tarifário completo de cada empresa. Inclusão do custo decorrente da perda financeira da parcela recuperável do ICMS. Adoação das fórmulas paramétricas da Fundação COGE para a atualização dos equipamentos principais. Adoação do banco de preços referenciais para com ICA, considerando o período de transição e os limites de aplicação. definição dos principais casos atípicos para a valoração pelo VOC atualizado. Atualização do JOA quanto aos prazos de desembolsado. O OC, considerando o agrupamento de empresas. Atualização da base de anuidade regulatória. Alteração da regra de atualização das obrigações especiais e de controle por data de aquisição para permitir a identificação do montante totalmente armatizado. Definição da data de aplicação do PRORET, em que deve ser considerado na revisão tarifária. o regulamento vigente de 120 dias antes da data da revisão tarifária da concessionária, data de entrega do laudo de avaliação. Destaca-se que uma das etapas desse processo foi a ANEL Estabeleção Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, cujo principal objetivo foi preparar o controle de ativos para aplicação de um banco de preços, sem o qual seria impossível. Nos itens seguintes, detalhe os principais pontos da proposta que foi aperfeiçoada ao longo do processo, com o resultado das 298 contribuições recebidas entre a primeira e a terceira fase da audiência pública, sendo que 61% dessas contribuições foram acatadas integral ou parcialmente. Com relação à formulação do custo, os itens que compõem o valor final dos ativos, o VNR, foram considerados, essa fórmula já foi apresentada pelo Claudio. Com relação aos equipamentos principais, o equipamento principal propõe a adoção do preço médio praticado pela distribuidora a partir do seu próprio banco de compras, considerando o valor médio ponderado no intervalo do ciclo tarifário. Portanto, isso aí permite, em determinado ciclo, acompanhar se, porventura, havia existido as diversas variações do mercado. Os impostos não recuperados são excluídos do preço, devendo ser agregada, no caso do ICMS, a parcela não recuperável do imposto e o adicional decorrente da perda financeira do fluxo de crédito da parcela recuperável. Para a atualização dos equipamentos principais, propõe-se a adoção de fórmulas paramétricas. Ao longo da terceira fase da AP, a NEL recebeu a carta da FUNCOG, a uma carta DEA 15, de 22 de outubro de 2015, disponibilizando as fórmulas paramétricas para utilização e divulgação. Dessa forma, considerando as contribuições recebidas na AP e o fato de tais fórmulas serem permanentemente atualizadas e também amplamente utilizadas pelas empresas do ciclo elétrico, entende-se pertinente a sua adoção por refletirem as melhores práticas do mercado. A atualização do preço será feita até a data base do laudo de avaliação assim como de toda a base de remuneração. A partir de então, a base de remuneração será atualizada pela avaliação do IPCA entre a data do laudo e a data da revisão tarifária. Por meio da carta ABRAD B15, de 13 de novembro de 2015, portanto, da semana passada, a ABRAD propôs a análise da minuta disponibilizada do PRORETE que o índice de atualização fosse do IGPM, que se aplicaria tanto na atualização do contábil quanto na base de remuneração entre a data base e o laudo da data de revisão. Sobre esse ponto, entendo que não há consenso sobre o qual o índice geral de preços que é melhor se aproxima aos ativos como um todo. Atualmente, o regulamento prevê o IGPM, que foi adotado historicamente por seu índice de contrato de concessão. No entanto, houve um movimento progressivo na adoção do IPCA dos contratos de concessão, motivo pelo qual entendo-se que deve ser aplicado o mesmo índice dos investimentos. Ademais, não houve contribuições a esse respeito na audiência pública, e mesmo a contribuição ora apresentada não demonstra a maior aderência do índice proposto, de forma que entendo que deve ser mantida a proposta original colocada na audiência pública. Eu aproveitei ontem e pedi à SGT que fizesse uma trajetória nos últimos cinco anos da variação do IGPM com o IPCA, e percebe-se que a variação é muito semelhante, quer dizer, o fato de utilizar o índice e não o todo o índice, não teria nenhuma repercussão do ponto de vista financeiro. Com relação aos componentes menores e custos adicionais do CONICA, o principal objeto da regulamentação proposta para o Banco de Preços Referenciais, que será adotado para definição da base de remuneração regulatória, as etapas de sua construção são descritas nos índices a seguir. Primeiro, com relação à metodologia. A base de dados foi construída a partir do levantamento de informações de investimento realizado no período de 24 meses. Das 63 distribuidores existentes, apenas seis não foram consideradas na base de dados, a saber, a CEA, João César, Boa Vista, C3S, EMA e CELPA. As quatro primeiras distribuidoras encaminharam as informações, no entanto, foram identificados problemas na codificação de registro. Já a CEMAR e CELPA não encaminharam qualquer informação contábil para a composição do Banco de Preços. Em sua essência, foi mantida a representação fundamentada em modos categorizados como essenciais e acessórios, conforme apresentado na primeira fase da audiência pública. No entanto, ao longo do processo, fez-se necessário uma revisitação dos módulos inicialmente concebidos, buscando-se adequá-los à realidade das concessões de distribuição e à recente revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, esse aprovado pela Resolução Normativa 674 de 2015. Os itens seguintes descrevem o processo de construção do Banco de Preços a partir da base de dados de investimento enviado pelas concessões de distribuição. O primeiro item é o valor médio. Para definição do preço inicial atribuído para cada um dos módulos, foi calculada uma média ponderada pela quantidade informada em cada registro contábil, considerando todas as empresas de amostras segregadas em grande e pequeno porte. Foi também feito um agrupamento de módulos, em virtude de diversas contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública, que indicavam semelhanças técnicas e construtivas entre os módulos lá propostos, e com o objetivo de evitar variações incoerentes e discrepâncias significativas nos custos regulatórios definidos com o ICA, foram realizados agrupamentos modulares reunidas informações de módulos semelhantes para a composição de novas médias ponderadas, buscando atingir homogeneidade entre esses módulos similares. Ajuste de módulos. Os ajustes foram realizados quanto à coerência de resultados finais obtidos para os agrupamentos modulares. Essa etapa fez-se necessária principalmente em módulos com a quantidade limitada de registro ou, em alguns casos, naqueles concentrados em poucas empresas. Outro item foi o agrupamento de empresas. Esse passo deve ter por objetivo representar as características verificadas entre as concessões que devem ser consideradas, em certa medida, na valoração dos ativos e, para tanto, as concessionárias foram agrupadas de modo a se obter o valor referencial para um conjunto de empresas comparável. O método permitiu a classificação das empresas, considerando um conjunto grande de variáveis como salários, áreas, mobilidades, estradas, precipitações, entre outras. O resultado foi um ranking de complexidade de construção e a definição de cinco grupos, três associados à empresa de grande porte e dois à de pequeno porte. E, com relação aos bancos referenciais, esses, uma vez definidos por grupo de empresa, o último passo foi calcular o banco de preço para cada grupo. Do exagrupamento observou se significa a diferença entre os custos representativos de cada cluster. Assim, a proposta da SGT é que esse passo adotar para cada atribuidora o custo médio do seu grupo de empresa semelhante, de modo a considerar adequadamente as diferenças entre concessões na valoração dos ativos. Existem também os casos atípicos e não modularizados, que, ao longo da audiência pública, essas empresas demonstraram preocupação com certos investimentos que, por sua especificidade, pudessem ser avaliados incorretamente pelo banco de preço. De fato, há certos investimentos que não permitem uma modularização por serem muito específicas. Para essas situações, a valoração deveria ser pelo valor original contábil, atualizado pelo IPCA, porém com a validação da fiscalização. No submodo 2.3, apresenta uma lista não exaustiva, mas que orienta sobre os principais tipos de obras que se enquadram nessa situação. Porém, é importante frisar que esse é um processo evolutivo e que, com a experiência em sua aplicação, permitirá o refinamento da identificação dessas situações, sendo de fundamental importância a atuação e a expertise das áreas de fiscalização da ANEL. Como mencionado acima, o banco de preço aplica-se apenas a um conjunto de ativos, denominado de bens essenciais e acessórios. Outro conjunto de bens, denominados de infraestrutura, será valorizado pela IES ou aplicando o VOC, atualizado pelo IPCA. Essa proposta, inclusive, mantém o mesmo procedimento adotado atualmente para esse tipo de ativo. Por fim, outras situações, além dos casos já mencionados, também resultarão no bem valorado pelo VOC, atualizado como bens essenciais ou acessórios que não foram modularizados ou que possuem bólogos previstos, porém ainda não há preços no banco de preço de referência. Com relação à aplicação, a proposta da SGT, na qual concordo, é que o banco de preços referenciais seja aplicado aos investimentos realizados e utilizados contabilmente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao prazo de 180 dias da aprovação do PRORETE, de modo que se estabeleçam condições de previsibilidade para sua aplicação. Essa foi, inclusive, uma das principais contribuições ao longo da audiência pública e que está sendo acatada, é que é preservado o investimento feito sobre a regra atual. No entanto, excepcionalmente, para evitar a sua primeira aplicação, para efetivar a sua primeira aplicação, deverá ser observado o prazo mínimo de 12 meses entre a data inicial de aplicação do banco e a data base do laudo de avaliação. Assim, na prática, serão aplicados gradualmente os valores do banco de preços referenciais das empresas, com data de revisão em média 24 meses após a aprovação do submodo 2.3 do PRORETE. Além disso, ainda no sentido de realizar uma transição entre as metodologias, a área técnica propôs, na nota técnica 301 da SGT, a adoação de limites entre 90% do VOC atualizado e, como limite superior, o valor de 110% do VOC também atualizado. Esse limite se aplicará sobre o montante global de investimentos no período considerado, exclusivamente sobre os bens valorados pelo banco de preços, excluindo-se o JOA. Assim, será adotado o valor obtido pelo banco de preços, no caso de estar dentro desse limite, e será adotado o limite superior ou inferior, caso esteja fora da faixa. Por meio da carta já citada, a Abrade propôs, após a análise da minuta disponibilizada do PRORETE, que os limites mínimos e máximos de repasse se estendessem para os tipos de instalação, e não apenas no global. Consultada por mim, a área técnica entendeu que o peito pode ser acatado, com o que também concordo, de forma que os limites devem ser aplicados sobre o montante global de investimento por tipo de instalação, a saber redistribuição, distribuição, subestações e medição. Vale lembrar que esses procedimentos de proceder, estabelecer limites, já foi adotado no segmento da transmissão, em dois círculos revisionais, onde já se usa com sucesso um banco de preços referenciais há 15 anos, seja para licitações, autorizações ou revisões tarifárias, tendo sido, inclusive, utilizado para o cálculo de indenização da RBNI das concessões prorrogada pela Lei nº 12.783, de 2013. É importante enfatizar essa regra de aplicação, com um período de aplicação em limites para a valoração, pois traz segurança para as concessionárias, quesito frequente nas contribuições da audiência pública, tornando a regra os efeitos previsíveis, além de permitir que a agência faça continuamente, usar perfeiçoamento do banco de preços, e que a cada nova atualização se tornará cada vez mais robusto. O banco de preços para o grupo de empresa está disponível no anexo 8º do submodo 2.3 do PRORETE, conforme a proposta da área técnica, que deverá ser atualizado 3 anos após sua homologação, sendo a metodologia realizada após 6 anos da primeira homologação. Já para a atualização monetária dos módulos entre a data base do banco e a data base do laudo, propôs-se a doação do IPCA para o COM e o CA. Finalmente, propõe-se que a inclusão dos módulos seja feita apenas quando a atualização dos preços. Eventuais módulos que não estejam previstos nesta versão do banco de preços deverão ser analisados como um caso atípico. É importante ressaltar que a qualidade do controle patrimonial do sistema georreferenciado é fundamental para a correta aplicação do banco de preços. É a posição da SGT, a qual concordo que não há qualquer motivo que justifique a não implementação de tais controles, uma vez que já há obrigação de longa data e com recursos reconhecidos na tarifa. Assim, ao longo do processo de revisão tarifária, a ANEL deverá avaliar se os controles atendem satisfatoriamente o padrão necessário. Caso sejam identificadas deficiências nesses controles, a base de remuneração será definida a partir de valores homologados do contábil pela fiscalização. Como previsto no submodo 2.3 do ProRecto, o laudo de avaliação dos ativos continuará sendo realizado pela empresa credenciada pela ANEL e contratada pela concessionária, a qual produzirá um laudo técnico no formato já estabelecido e que será objeto de fiscalização da agência. Com relação aos juros, propõe-se manter o tratamento regulatório já adotado que estabelece os valores referenciais para as diversas tipologias de construção, no entanto, foram estabelecidos novos parâmetros para os prazos médios de construção que foram segregados em empresas de grande e pequeno porte e para o óculos, a ser utilizado no cálculo qual se propõe a adoção do valor médio vigente no ciclo passado da empresa, período em que o ativo foi efetivamente constituído. Com relação à base de anuidade regulatória, não são comparáveis os ativos imobilizados em serviço AIS que comparar a base remuneratória. Eles são definidos regulatoriamente como uma relação percentual do AIS e envolve três grupos de ativos, aluguéis, veículos e sistemas. Para atualização dos valores, utilizou-se as informações contidas nos laudos de avaliação aprovados e dados contados de 2013. Dessa forma, no submodo 2.3 do ProRet consta a fórmula para determinação da BAR como uma relação do AIS. Porém, há necessidade de alterar o submodo 2.1 onde há formulações para o cálculo de anuidade de forma a representar a atualização feita. Assim, propõem-se as seguintes alterações. Para o cálculo da taxa média de apreciação das instalações, deve-se utilizar as taxas anuais de apreciação definidas na tabela 16ª do anexo ao Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, aprovado pela Associação Normativa 367. O custo anual de aluguéis é calculado conforme a equação abaixo. Vida útil considera-se o valor definido na tabela 16ª do Anexo Manual do Controle Patrimonial, sendo 75% referente ao tipo de unidade de cadastro, móveis e utensílios e 25% referente ao tipo de unidade de cadastro, edificação e outras. Com relação ao custo anual de veículos, é calculado pela seguinte equação. Vida útil considera o valor definido na tabela 16ª do Anexo do Manual de Controle Patrimonial referente a veículos. E o custo anual do sistema de informática é calculado conforme a equação abaixo. Vida útil considera o valor também definido na tabela 16ª do Anexo Anual, onde 70% referente ao TUC, o SOF 30% referente e equipamento federal de informática. Com relação às obrigações especiais, a discussão sobre as obrigações especiais é de respeito a dois aspectos. A atualização do saldo para apuração da base de remuneração e procedimento para a desificação dos montantes totalmente amortizados. A atualização das obrigações especiais para a determinação do valor atualizado dessas obrigações, a ser considerado como parcela redutora da base de remuneração, deverá ser aplicada a variação verificada entre o valor novo de reposição total e o valor original contábil de contas, máquinas e equipamentos sobre o saldo das obrigações especiais. Nesse caso, não há risco de perda ou ganho na atualização de O.S. Com relação às obrigações especiais 100% amortizadas, essas obrigações deverão ser controladas a partir de janeiro de 2016 pela data de aquisição. Ressalto que os registros serão controlados separadamente quanto à sua amortização, de forma a permitir a identificação do saldo totalmente amortizado e que não deve ser reduzido a ativo mobilizado em serviço. O saldo existente em 2015 deverá ser controlado separadamente até a sua completa amortização. Conforme explicitado no início, a atualização do submodo 2.3 não trata apenas da implementação de bancos de preços referenciais, mas de diversos aprimoramentos na regra de avaliação da base de remuneração regulatória. Assim, a respeito do prazo específico para vigorar o banco de preços na área técnica, propõe que, no qual eu concordo, o prazo de 120 dias da data de revisão para aplicação de todas as regras do submodo 2.3. Essa data coincide com a entrega do laudo de avaliação, sendo este um prazo necessário para que se possa ser implementado na elaboração do laudo. Por fim, gostaria de reforçar a recomendação para que as concessionárias busquem a boa governança na gestão de ativos que contribuirá para o constante aperfeiçoamento do banco de preços referenciais, inclusive permitindo que, futuramente, a avaliação dos ativos possa ser feita periodicamente em bases anuais, por exemplo. E aí, nesse caso, eu destaco aí um esforço conjunto que deve ser feito não só pelas concessionárias, mas também pela própria ANEL para que a gente possa atingir a condição ideal que, em vez de nós estarmos falando desse ciclo da revisão, que a gente possa atualizar periodicamente aí a proposta aí seria anual e ser uma centralização que nós estamos dando, quer dizer, é uma perspectiva que nós devemos perseguir tanto a distribuidora quanto a ANEL para que a gente possa manter essa base atualizada no período anual. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.002748-2014-46, voto por aprovar os aprimoramentos do submódulo 2.1 e 2.3 do PRORETE que tratam respectivamente dos procedimentos gerais e da base de remuneração regulatória, é o voto. Em discussão, só duas dúvidas aqui que me ocorreram aqui. Primeira, essa questão da entrada em vigor da norma, eu não entendi bem aqui que está propondo aqui os 120 dias, o que isso... Uma empresa, por exemplo, o processo de revisão tarifária do chamado quarto período de revisão, quarto ciclo de revisão, ele está já acontecendo. Então, essa metodologia vai alcançar a empresa que está em que fase do processo? Qual é a proposta? Explica melhor. Tem empresa que já abrimos a audiência pública, naturalmente, essa não será alcançada. Tem empresa que vão passar pela revisão ao longo do ano de 2016. a minha dúvida em que momento a nova metodologia será utilizada no processo de revisão? Essa dúvida. Isso, empresas que têm data de revisão tarifária daqui a 120 dias da aprovação desse PRORET. Então, antes disso, aplica-se o regulamento vigente. Daqui, empresas que têm data daqui a quatro meses, aí aplica-se o novo regulamento. uma empresa que tem o chamado aniversário, a data do aniversário do tarifário daqui a quatro meses já é alcançada pelo novo regulamento? Isso. Mas, em relação ao banco de preços, em relação aos demais itens do regulamento. E em relação à base? Em relação ao banco de preço específico, aí tem aquela fase de transição, com os investimentos que vão ser realizados há 180 dias após, aí, na prática, apenas empresas que têm revisão daqui a dois anos passam a ter influência do banco de preço. Agora, o regulamento tem, ele, por exemplo, na parte de equipamentos principais, tem uma série de aprimoramentos no cálculo do valor de fábrica. Esses aprimoramentos já se aplicam agora, nesse prazo de quatro meses. Então, esses demais aperfeiçoamentos, que a base, como foi explicado, não é só a questão do banco de preço, mas os aperfeiçoamentos outros, ele vale, alcança aquelas empresas que têm a data lá do processo tarifário daqui a quatro, a partir de quatro meses. Isso. Agora, a base de validação da nova metodologia da base, é só os ativos que começarem a ser formados a partir de, após 120 dias, é isso, né? Após, é, 180 dias. 180 dias. Quer dizer, aí, é isso que você falou, ela vai começar a influenciar na base, porque, enfim, nós estamos definindo uma regra que com antecedência em relação ao investimento, 180 dias, o investidor saberá com qual a métrica que será medido, vamos dizer assim, esse valor da base. É isso, né? A lógica é essa, né? É dar, com a devida antecedência, a definição de como será valorado aqueles ativos para fins de composição da base. Por isso que, 60 e 80 dias, os investimentos feitos a partir daí começam a influenciar o valor da base. Perfeito. Tá. A outra dúvida que me ocorre, está lá no item 42 do voto do relator, que diz lá que é importante ressaltar que a quantidade, a qualidade do controle patrimonial do sistema georreferenciado é fundamental para a correta aplicação do banco de preços. Perfeito. posição da SGT a qual concordo que não há qualquer motivo que justifique a não implementação de tais controles, porque já tem um regulamento já há algum tempo que define, né? Assim, ao longo do processo de revisão tarifária, aqui que é minha dúvida, a ANEL deverá avaliar se os controles atendem satisfatoriamente o padrão necessário. caso seja identificado deficiência nesses controles, a base de remuneração será definida a partir de valores homologados do contábil pela fiscalização. Aqui eu não entendi muito bem. Digamos que tem fragilidade, então, lá no sistema georreferenciado e no próprio controle patrimonial, quer dizer, aí eu não vou considerar aquilo, dado que não tem uma boa qualidade, eu não entendi qual é a forma de eu validar a base. E aí aplica-se um método igual ao que é adotado hoje, que aí tem a validação do AIS e depois a constituição do laudo pelos valores contábeis. Mas aí o procedimento é muito similar ao que é feito hoje. Mas eu imagino que a norma isso está mais, eu dizer, claro, mais incisivo, porque não é qualquer fragilidade, quer dizer, a minha preocupação é essa, quer dizer, você ficar arbitrando uma forma ou outra de validar a base de remuneração de uma maneira meio errática. O grande problema é a codificação, se ela não tiver uma codificação adequada, se o manual de controle patrimonial não foi implementado, a gente tem poucas situações ainda que ainda está em fase de implantação, se ela não tiver essa codificação adequada, ela não permite a atribuição de módulos. Então essa é uma situação bem específica, se não tiver o manual de controle patrimonial implementado. A minha sugestão, talvez, mas aí pode ser lá no normativo, é caracterizar de maneira mais clara essa situação, para não ficar essa, vamos dizer assim, essa dúvida ou essa incerteza que isso pode realmente ser bastante relevante. Como você falou, devem ser casos excepcionais, então talvez ali enquadrar de uma maneira mais clara qual é a situação que eu migro de um procedimento, porque faz uma grande diferença. Então, por um lado, a gente não pode, entre aspas, arbitrar essa escolha, não é próprio, e a ANEL também não pode ter um grau de liberdade exagerado, porque aí ela pode, eventualmente, se ficar impreciso, digamos assim, essa classificação, pode ficar uma incerteza de qual é a maturidade. Então é uma preocupação, talvez, no ato da gente procurar deixar de maneira mais clara, que já deve estar do que aqui, é só uma ideia. Eu estou entendendo que há uma tendência desse problema a deixar de existir, na vida que as empresas vão implementando o melhor controle georreferenciado, mas aí esse parágrafo que ele teve, olha, se porventura ainda nós tivermos qualquer dificuldade, mas aí a preocupação, doutor, o meu processo, se a gente pudesse realmente caracterizar, para não ficar com essa dúvida, a gente depois, no ato, faria essa caracterização. Eu estou dizendo isso que em alguma medida nós já vivenciamos isso em alguns processos tarifários recentes, e ficou uma grande interrogação em torno, foi uma longa discussão, teve posições até divergentes entre nós, da ANEL, e do próprio agente, então, é nesse sentido. É só de... Eu acho que não pode ter mais a não implementação, isso tem quatro anos já, então, essa possibilidade de a gente ficar permitindo essa não implementação, essa divergência por falta de implementação, vai acarretar com que a gente fique com um processo aí, com uma tendência que eu acho que é ruim, não é, homem? Eu acho que a partir de entrada de... em vigor dessa nova resolução, que trata desse aperfeiçoamento do PRO-RETE, eu acho que não poderíamos permitir que não tivesse sido implantado. A empresa que faça adequação, ela tinha todo esse tempo ao longo de mais de quatro anos de implementação e ela não fez de forma correta, ela tem que fazer. Ah, tem um custo? Tem, mas esse custo ela tem que absorver, porque ela não fez corretamente, porque senão vai chegar daqui três anos, estamos nós de novo discutindo a mesma coisa, Romero. Então, eu tenho uma preocupação nisso aí. Eu acho, sim, essa preocupação que o Jorosa colocou, mas talvez até focando aqui a abertura que foi colocada, talvez tem que ter uma válvula de escape para uma situação extrema, que provavelmente ela não vai acontecer ou não vai acontecer em grande escala, mas talvez assim um processo para, tipo assim, desqualificar o sistema, tem que ter um rito, para dizer, olha, ele não é válido para essa finalidade, caracterizado isso, agora eu adoto uma solução alternativa. É só, vamos dizer assim, concordando com o Jorosa, é evidente que não se espera, eu acho que o Cláudio comentou isso, que haja, enfim, muitos casos, de preferência que não haja nenhum caso, porque a exigência da implementação do sistema e o georreferenciamento já é alguma coisa já que vem de algum tempo, mas é claro que naquela discussão a gente enfrentou, que a gente alega que algumas algumas informações do sistema não estava previamente definido, foi uma exigência nova, enfim, mas eu acho que só endereçando essa questão de uma maneira bem clara, para não deixar essa coisa muito em aberto, mas eu também queria registrar que eu acho que a última, o último módulo, digamos assim, da revisão, da metodologia do processo de revisão tarifária, que eu acho que é extremamente relevante a questão da base, claro que tem algumas considerações que foram feitas aqui no sustento da Soral, mas eu acho que muitas interações, foi uma audiência pública longa aqui, foi uma longa discussão, dado inclusive a relevância do tema, mas eu acho que a metodologia proposta, ela aprimora de maneira importante, e dá aquele passo que era um pleito nosso antigo, o próprio tribunal de contas de alguma forma reafirmou essa nossa visão de que o mundo ideal era buscar essa ideia tanto do componente menor como os custos adicionais, uma referência regulatória e não aquela questão de uma, validar custo, porque eu acho que isso aí realmente tem uma simetria muito grande, então eu acho que dá um passo importante na direção de alinhar a questão da base, mais com toda a metodologia da regulação por incentivo, então eu acho que está de parabéns aí as áreas, eu acho que temos aqui com essa aprovação completado aí todo o aperfeiçoamento da metodologia da revisão. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora então decidiu por aprovar os aprimoramentos dos sub-módulos 2.1 e 2.3 do PRO-RETE que tratam respectivamente dos procedimentos gerais da base dos procedimentos gerais e da base de remuneração regulatória. Próximo item. do PRO-RETE do PRO-RETE do PRO-RETE do PRO-RETE